Estão inicial. Estreia no Porão do Rock depois de 16 anos de festival e de quase 30 anos de banda. Me conta. Como você se explica? Exatamente, como você se explica? Ah, velho, as datas nunca coincidiram. A obra do acaso, cara, ou nós estávamos nas datas do festival, ou estávamos em outro lugar, ou para nós parecia mais interessante vir fazer um show só nosso, que a gente devia estar lançando um disco. As datas pareciam que nunca se encontravam. É um dos maiores festivais de rock do Brasil, sabe? E a gente milita pelo rock brasileiro, a gente levanta essa bandeira, fica falando para todo mundo acreditar no rock brasileiro e a gente nunca tocou no maior festival de rock de Brasília. É uma contradição. E eu acho que agora a gente botou as coisas no seu devido lugar. O Porão do Rock, cara, tocamos, finalmente conseguimos, cara, tocamos, cara, foi uma noite legal, velho. Foi um prazer. Muito obrigado, obrigado aos brasileiros, cara, obrigado pelo entusiasmo da galera, pela generosidade, demais. Valeu, muito obrigado. Viva Brasília, cara. E aí, galera, eu sou o Dinheiro Preto, capital inicial, e esse aqui é o Porão do Rock 2013. Se liga!